Agora eu era herói Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque Encerrava o rock para as matineiras Agora eu era o rei Era o perrevelo e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Era tanta de se admirar Que andava boa pelo meu país Não, não fuja não Que já que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você Subiu do mundo sem me avisar E agora é um louco a perguntar O que que a vida vai fazer de mim Você se sentiu E agora é um louco a perguntar A gente agora já não tinha medo Eu soube